Eu acho super importante que você entenda o que eu vou falar nesse vídeo aqui, porque não tem coisa pior na vida do que você tá cheia de dúvidas. Você vai lá e se aconselha com aquela amiga sua que você acredita que vai dar o melhor conselho do mundo. Mas se ela é uma esposa padrão, o que vai acontecer? Vai te dar aquele conselho que vai ficar ainda pior. Então, presta atenção nesse vídeo, porque eu vou te dar três dicas aqui, ó, que você vai saber se o conselho que sua amiga tá te dando é de esposa padrão ou de uma esposa fênix. Presta atenção. Bom, se você não me conhece, eu sou Flávia Mariana, sou mentora de mulheres e criei um método exclusivo chamado Esposa Fênix. Milhares de mulheres já utilizaram as minhas dicas e eu quero agora que você preste bastante atenção no que eu vou te falar. Porque eu sei, quando eu tava em crise no meu casamento, o que eu fazia, gente? Eu logo tentava me aconselhar com as minhas amigas, só que muitas vezes o que elas me indicavam pra fazer eram coisas que elas mesmas já tinham usado no casamento dela, ela não tava dando certo, mas ela jogava aquilo ali pra mim e eu ia lá, colocava e o resultado foram 10 anos em crise, né? Primeira dica que uma esposa padrão dá pra aquela amiga que tá em crise. Gente, ela fala assim, Amiga, toma um banho de loja, dá um tapa no visual, melhora tudo que você tiver que melhorar, faz um tratamento estético, cuida do cabelo, vai cuidar de tudo, porque isso vai fazer com que ele te veja de outros olhos. Falso. Sai fora. Não faça isso. Isso é a atitude de uma esposa padrão. Tentar melhorar por fora a bagunça que está no seu relacionamento. De nada adianta você ir ao salão, ficar toda linda e chegar em uma casa extremamente bagunçada. Você só vai estar toda linda em uma casa extremamente bagunçada. Faz sentido? Não faz. Então você já sabe que não faz o menor sentido. Um conselho desse tipo não vai melhorar o seu relacionamento. Não vai fazer com que o seu marido te veja de uma maneira diferente. Pelo contrário, né? Você vai fazer um esforço ainda maior e vai dar aquela carimbada de o problema sou eu, então eu tenho que melhorar a minha aparência pra ele poder me enxergar. Sai dessa. Segundo conselho que uma esposa padrão vai dar pra amiga é enlouquece ele na cama. Faz isso, faz aquilo. Tô sabendo de um movimento, de um isso, de um aquilo. Sai fora. Não faça uma coisa dessa. A esposa padrão, ela sempre acredita que a cama é o lugar que segura o homem. Claro, faz parte do relacionamento. Claro, faz parte do, né? Daquele encantamento todo. Mas a grande questão é, não vai ser isso que vai fazer com que ele, né? Resolva as questões que você está esperando que ele resolva. Não vai ser isso que vai fazer com que ele saia do celular, que ele pare de mexer na rede social, ou que talvez ele pare de te responder com grosseria. Uma coisa não... Entendeu? É tipo tomar remédio pra dor de cabeça tentando resolver a dor de estômago. Não vai fazer sentido. A esposa padrão, ela sempre acredita que a horizontal vai resolver a vertical. Quando, na verdade, é o contrário, né, gente? É a vertical que vai fazer um resultado melhor quando vocês estiverem na horizontal. Teve aqueles minutinhos de prazer ali, aquela hora, né? Se vocês forem mais demorados, o que quer que seja. Mas teve aquele momento de prazer e no restante do dia. Quando realmente as coisas ali estão acontecendo, você vê que você serviu na cama, mas você não está sendo servida no momento do dia a dia, quando a vida acontece. E aí, você se sente mal, se sente usada, se sente sem vontade de fazer. Então, esse é um exemplo péssimo de esposa padrão. E um terceiro exemplo clássico de esposa padrão é some. Some que ele vai vir atrás de você. Pelo amor, não faça isso. Por quê? Se o relacionamento está ruim, se vocês estão em crise, se vocês estão no momento do relacionamento em que vocês não estão bem, qual que é o sentido dele sentir falta se você sumir? Ele vai amar que você sumiu. Que você parou de falar na cabeça dele, que você parou de cobrar, que você parou de pedir, que você parou de pedir carinho, que você parou de acusar ele de que ele fica muito tempo no telefone, que você parou de ficar cobrando, que ele faça as coisas dentro de casa. Ele não vai sentir falta de uma crise que estava instalada dentro do casamento. Ah, mas aí eu ficando longe, ele vai sentir, vai dar conta do que perdeu. Não, não caia nessa. Muitas mulheres me procuram falando, Flávia, eu fiz falta e ele nem ligou. Então eu vou até te ajudar. Tem um e-book meu gratuito que é Faça a Falta da Maneira Certa. Vou deixar um link aqui para você ou em algum lugar aqui desse vídeo na descrição para que você aprenda a fazer falta da maneira certa, tá? Porque muitas das vezes a mulher vai some e o que acontece é que esse homem não corre atrás dela. Dá graças, ainda bem que ela sumiu. E aí você fica chateada, você fica realmente se sentindo pior do que antes. Cuidado na hora em que você for tentar pedir conselhos para as suas amigas, na hora em que o seu relacionamento está em crise ou quando ele está começando com aquelas pequenas brigas. Porque geralmente os conselhos são esses super clichês, super de esposa padrão, que só vão fazer você ter a sensação de que a responsabilidade de fazer esse casamento dar certo, tanto no dia a dia, quanto na cama, quanto em tudo, é sua. O problema da esposa padrão é que ela está sempre muito sobrecarregada e vive naqueles clichês que quem já é esposa Félix sabe muito bem. Eu espero que você tenha, ó, prestado bastante atenção do que eu coloquei aqui. Nada acontece por acaso. Lembre-se de seguir nas redes sociais, mas principalmente lembre-se de se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, porque o YouTube às vezes ele não te mostra. Então, ó, se liga. Então preste atenção e baixa logo o e-book. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo aqui, nesse dia que eu publiquei esse vídeo, ele ainda está gratuito e você tem essa possibilidade. Então corre, tá bom? Beijo enorme. Lembre-se de curtir esse vídeo, se você está assistindo no YouTube. Não deixe de curtir, porque o YouTube vai entender que você tem interesse por esse tema e vai te avisar quando tiver vídeo novo, tá bom? Beijo enorme. Fique com Deus. Nunca desista do seu salário. Tchau.